Oi, eu sou a Carol e hoje eu vou preparar uns calamaris em sutinta, que é um prato típico espanhol, onde a lula é preparada na própria tinta e fica uma delícia! O primeiro passo dessa receita é triturar o tomate. Então eu tenho aqui 100 gramas de tomate sem semente e vou programar 15 segundos na velocidade 5. Tá pronto? Vamos ver como é que ficou. Tá ótimo, gente! Bem trituradinho. Agora vamos tirar esse tomate daqui, vamos reservar. E na sequência, sem lavar o copo, eu vou colocar 350 gramas de cebola, 2 dentes de alho e 25 gramas de azeite. Vou programar 4 segundos na velocidade 5. Vou dar uma olhadinha. Tá ótimo. A gente abaixa aqui a cebola que subiu. Pronto. E vou programar 10 minutos, 120 graus na velocidade de colher invertida. Tá ótimo. Já deu uma refogada. Agora eu vou adicionar o tomate, que já foi triturado. E vou programar mais 5 minutos, 120 graus na velocidade de colher invertida. Ó! Tá pronto. E agora a gente vai acrescentar 1 kg de lula, já limpa sem a pele e cortadinha em rodelas. E vou programar mais 5 minutos, 120 graus na velocidade de colher invertida. Tá pronto. Vamos ver. Tá ótimo. Já tá no ponto certo. E agora a gente vai acrescentar 60 gramas de vinho branco e 3 pacotinhos da tinta da lula. Eu compro em pacotinhos que já vem congelado. Vou programar 25 minutos, 100 graus na velocidade de colher invertida. E agora, um toque final, 6 gramas de sal. E vou programar mais 5 minutos, 100 graus na velocidade de colher invertida. Tá pronto. Vamos ver como é que ficou? Tá ótimo. Tá no ponto que eu quero. E agora eu vou usar a função Varoma pra dar uma engraçada no molho. Tira o copo dividido, coloca a tampa antes do respingo e vou programar 10 minutos no Varoma, velocidade de colher invertida. Essa função Varoma com a colher invertida é como se você estivesse na panela mexendo devagarinho e o líquido subindo, o vapor subindo, pra eliminar um pouco do líquido, pra engrossar o molho. Tá pronto? Vamos ver como é que ficou o molho. Ó, já tá ótimo. Pra mim já tá bom. Já vou passar pro pote. Se tiver muito líquido, pode fazer mais 5 minutos de varoma. Agora eu vou pegar o arroz pra gente provar. A lula é servida com arroz branco, que eu já fiz algumas vezes aqui no canal. A receita do arroz branco eu vou deixar aqui no link pra quem quiser fazer. E agora vamos provar. Delicioso, gente. O caldinho da lula incorpora no arroz, o vinho deu um toque super especial e é grossinho. Ai, uma delícia. Se você não conhece, vale a pena experimentar. Não fica com medo da tinta da lula, porque essa tinta aqui dá um sabor... Eu não sei nem como falar, porque dá um sabor que é único. É o sabor da lula na tinta. Então, é um sabor único. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo com mais uma receita sem panela. Tchau. Tchau. E hoje eu vou fazer uns calamares preparados na... Eu falo mesmo. Calma. Vou dar uma olhadinha. E cortada, fatiada em... Não, e fatiada em rodelas. E cortada em rodelas. Limpinha, sem a pele. E cortadinha em rodelas. Cortadinha. Cortadinha. E agora... Coloca... E agora um toque final, que é uma colherzinha de... Não. E agora uma... O que é que vale a meia... A uma colherzinha. E agora eu vou utilizar uma função chamada varona. Me perdi. Calma. Não sei o que eu posso. Junto com a colher invertida, ela é igual a uma função de você. Ela é igual a você. É muito legal essa função. Não quis saber o que continuar. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu não quero... Aqui. 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 Aqui.